Só no esporte, nas matérias, nas notas, e quando eles recebem aquela medalha, né, o troféu, é uma alegria imensa. Imensa, uma alegria que preenche a vida dessa pessoa, do colégio, da família, enfim, de Guarulhos. É, você vê o brilho nos olhos quando tem uma medalha, ou até quando tá pra competir. Eu estava de perto e vi, principalmente na natação, os alunos concentrados ali. E sempre você... eu ia chegar perto, tirar uma foto, gravar e eles mostram o grazão da escola. Porque faz parte deles, e muitas mães ali que já estudaram, até inclusive minha mãe também já estudou no colégio. É um colégio super bacana, assim, eu vou lá, é um astral incrível. Porque não é, os outros falam assim, escola é obrigação. Não, porque não transformar a escola num afazer, você ir pra escola, os amigos até que fazem, os amigos bons que você faz na escola que levam pra vida, né? É verdade. E eu fico feliz de saber que o aluno, hoje ele estuda lá e tá feliz, sai de lá e tá feliz, e tá vindo visitar, tá vindo filho, neto, bisneto. Isso não tem, sabe, não tem palavras pra dizer. E nem preço. E eu quero agradecer a todos que os filhos estão lá, porventura eles estiveram lá, e pela confiança do colégio na Iamate. Porque é que passa confiança, você entra lá, já é um clima totalmente diferente. Você está ali, que é bem, muito bem localizado no centro de Guarulho da Vila Esperança. É muito trânsito, cidade grande trânsito, você entra a Calmaria, principalmente a recepção ali pra você entrar pro colégio, até você entrar ali num lugar bonito, num ambiente gostoso de ficar. É verdade, eu sinto ali como a extensão até da minha casa. Muitas coisas que eram da minha casa estão lá no colégio, bem na entrada. Então eu gostaria que todo mundo que tivesse a oportunidade.